Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o Penedo Lurão foi originado pelas movimentações tectónicas? O Penedo Lurão é um enorme rocheiro que se ergue sobre a margem direita do rio Douro. No seu topo existe um miradouro que, para além das excelentes vistas que oferece, constitui um local privilegiado de observação de aves. As grandes aves planadoras são presença habitual neste local, destacando-se o grifo e, na primavera, o abutre do Egipto. O Penedo Lurão formou-se entre 410 e 355 milhões de anos atrás. E tu, já foste observar aves no Penedo Lurão?